Jesus Eu te amo 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 Tanto meu Senhor Por ter amado A minha pobre pecador Pela fé Eu ergo os olhos E te contento E vejo o amor Tão grande em teu olhar E tu Que conheces O meu coração Sabe Quanto e como Eu quero te amar Eu te amo Com todo O meu amor Eu te adoro Com todo Teu esplendor Eu te amo Te amo tanto Meu Senhor Por ter amado Por ter amado A mim um pobre pecador Te amo Eu te amo Te amo Te amo E o meu coração Legenda Adriana Zanotto